Aí galera, voltando aqui a postar vídeo no canal depois de mais de um mês afastado E o engraçado é que todo esse tempo sem postar vídeo eu acabei ganhando 10 inscritos É que quando eu postava vídeo semanalmente Eu ganhava uns 3 inscritos por mês, no máximo 5 inscritos por mês Vai entender essa plataforma do Youtube, né? Bom, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo, né? Tchau 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 Aí ó Essa aqui vai pro Wagner Oliveira Desenhos Inscreva-se lá no canal dele O Wagner que me deu uma sugestão para eu fazer um desenho dos cavaleiros de ouro, dos cavaleiros do zodíaco, só que eu não me lembrava especificamente o qual que ele me pediu, eu acabei fazendo Helena de Ares, que Ares é meu signo, né? Tá aí então, Helena de Ares, cavaleira de ouro, os cavaleiros do zodíaco, isso aí!